Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente linda! Pessoal, estou indo ali no mercado, aqui está meu esposo, vem aqui amor, do lado, do lado dela. Olá, tudo tranquilo? Por aqui está tudo na paz. A gente está indo ali no mercado comprar um negócio para ele fazer, eu balanço mais o celular com esse trem do que é com ele puro. Meu pulso é mole. E ele vai mexer na cozinha hoje, porque eu tenho que fazer uma encomenda de crochê ali. Quem faz trem é menino. E ele que vai fazer o trem hoje. Vamos lá comprar uma carne. Ele disse que vai fazer uma receita. Vou botar na panela ali e fazer um bem bolado aí. Aí eu vou mostrando para vocês aí. Beleza? Vai lá amor. Vamos. Fui. Gente, chegamos lá do Mufato. A gente não filmou nada porque esses mercados ali, eles não gostam que filmam. não gostaram. Nossa! Gostei da cor dessa carne não. Tem que dar um grau nela. Tá vermelha? Tá anêmica. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. O que você comprou aí amor? Eu comprei uma costela. Costelinha aqui para fazer na panela. E com ela vai essa cebola aqui, né? vai lá. Vai ali. Alho e sal. E linguiçinha. Vai aqui. Linguiçinha junta aí. Oxi. Ah é? Isso aí foi o que você comprou? É. A linguiçinha já tem aqui, né? Eu comprei a carne, cebola e o alho. Aí tem uma bistequinha também. Pegamos umas bananas. Gente, dá uma também essa banana lá de Itu. Alface. Uma alface, uma bisteca. E ele quis pegar esse torresmo, gente. Isso que é para pôr no feijão. Quando o feijão estiver cozinhando, joga dentro. Pessoal, pegamos esses alhos aqui e vamos comprar depois de um outro que ajude isso que o homem vende com bastante ali. porque o alho no mercado está caríssimo. Cominho, que o meu tinha acabado. Fiquei duas calabresas. Esse clube social com o mirim. E essa salsicha frimeza. Só isso aí. Deu cento e quatro, né amor? Cento e sete. Acho que foi cento e sete que deu papelão. Está contigo. Cento e sete reais. Está aqui. Mas é isso aí. Cento e sete reais deu essas coisas aí. E meu marido disse que homem na cozinha gasta muito, gente. É mesmo? Falei que eu vou dando a Regina aqui para fazer uma janta, né? Cento e sete reais. A minha mãe com o pé de galinha fazia a janta. É, mas não vai usar tudo para fazer a janta. Vai não? Não. Ah, eu quero usar tudo. Nossa, gente. Fazer janta e almoço já. Tem que fazer que nem só a mãe. Ela não fazia com o pé de galinha? Agora você faz só com o ossinho daquele ali. Só com a ripinha de costela, né? Cozinha. Depois estiver pronto. Tira o ossinho e deixa separado. Eu vou. Não, deixa o ossinho separado ali para pôr na próxima sopa. Hum. Entendeu? Daí não vai ter o sabor. Hum. Ah. Para render. Hum. Então tá bom, pessoal. É isso aí. Eu vou pôr aí lá para cozinhar, gente? Eu vou meter a faca nessa costela ali, ajeitar ela já. Põe para cozinhar. E eu vou fazer outra coisa. Ela vai comer hoje ainda essa costela na panela. Hum. Capricha, hein, que pô. Vou mostrar para vocês aí. Olha, eu não sou cozinheira não, hein? Eu só sei dizer uma coisa. Ficou, juntou, misturou, joga dentro da panela, a panela cozinha, né? Mas eu não sei fazer comida. Ixi. Hum? Eu também não sou cozinheira, mas tem que caprichar. Então? Mas a gente dá os pulos, né? Não, não é para pular lá, não. Eu dou meus pulos, mano. Tem gente que pode fazer. É o deviro. Olha, enquanto estiver cozinhando essa carne, aí eu vou fazer um cafezinho para tomar com limão. Gente, quase que ele comprou outro café piquiri lá, não. Ele passou, ficou olhando para o pacotinho. Quando eu levei a mão assim. Mas em casa tem bastante café, né? É. O piquiri está terminando, né? O piquiri terminou. Terminou? Terminou o piquiri. Como que é o bico? Nossa. Eu vou ficar sem piquiri agora. Ai, o irmãozinho do jandarce foi. É, né? É, mas tem o melita. Tem o melita e tem o três corações. Ah, tem três corações? Tem, mas vai fazer o melita que é mais gostoso. Então tá, vou usar o melita para se tomar. Então tá. A hora que acabar, pessoal, esse café que nessa aí aqui, no estoque, daí eu vou comprar o piquiri, porque senão vai usando e o outro vai ficando, né? Tá. Aí vai ficar ruim. Nossa. Amor, deixa a conversa. Vamos fazer esse negócio. Então vamos, amor, vamos. Bora, 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 que eu tenho que correr quanto tempo, porque a hora já tá rindo, já tá passando, já tá passando. Então é isso aí, pessoal. Já preparei a carne, tá ali na bacinha. Tá nessa bacinha aqui. A costelinha. Agora eu tô cortando a cebola. Aí depois da cebola tem o alho, que eu vou preparar também aí. Aí cortar a cebola, depois colocar no fundo da panela, botar a carne por cima, aí depois colocar o alho. Belei? O pessoal foi cortar a cebola ali, comecei a sair lá do zóio. Tá chorando pra fazer janta, gente. Tá chorando, não quer fazer janta, eu acho. Pensa numa cebola braba. Tá arrumando desculpa que é cebola. Ô, bichinho danada, amor. Nossa. É que a bradeza dela é na faca, hein. Ah, cá mesmo. Foi isso aí, a água do zóio. Olha aqui, cebola, né? Eu acho que eu tô ficando com o meu olho meio... Meio sensível, porque eu fui guardar aquela cebolinha que eu via lá, eu sei lá, agora de novo. Pois é, é isso aí, pessoal. E olha o bote aí, deixa eu secar as lágrimas ali. Aqui, esqueci do alinguesinha. Olha, quatro linguiçinhas aí, junto aí, cara. Com a costela. Só pra dar um sabor. Colocar aí dentro aí, peraí. Com a engelando. A cebola já tá lá dentro da panela. Carne tá aqui. Agora pica o alho. Pica o alho e tacar fogo. Aqui tá, ó, a cebola já tá no fundo da panela, né? O bom é cobrir o fundo da panela. Agora eu vou colocar a carne aí de cima aí. Botar a carninha aqui, então, se... De preferência, osso pra baixo. Tá esquecendo a linguiçinha. Tem que colocar um pouco de carne e a linguiçinha no meio. Lá vai a linguiçinha, então. Vou mostrar aqui como é que ficou dentro da panela aí. Aí ficou assim, ó. Não vai óleo, não vai água, não vai nada. Agora eu vou jogar um pouquinho de sal em cima. E o alho que tá ali. Fechar e cozinhar 45 minutos. Já coloquei o sal. Agora eu vou botar o... O alho. Só fechar e cozinhar. Fechar a panelinha e... E ali. Marca 45 minutos aí, amor. E é isso aí. Só aguardar agora. Nesse intervalo aí que tá cozinhando ali. Eu vou fazer um cafezinho. Tomar um café. Deixei até o limão fora aqui, ó. Cafezinho com limão. Enquanto sai a refeição. Nice. Marido tá fazendo o cafezinho. Que café é esse aqui, amor? Esse é o Três Corações. Hã? É os Três Corações. Três Corações? É. Pra tomar com limões. Vixe, Mari. Vai inventar essa modinha aí, é? Inventar, amor. Isso foi inventado já. Hã? Essa modinha já foi inventada há muito tempo. Então não é eu que tô inventando. Quem que inventou essa modinha? Quem que inventou essa modinha? Vixe, nossa. Não me faça pergunta difícil. Isso é coisa antiga, amor. Muito antiga. Pessoal, tá um cheirinho aqui, a costelinha ali na panela, lá, segurando o pino. Tá quente, tá quente. Tá queimando meus dedos. Fica aí com o dedo no pino. Vixe, amor. Vai encher aí o trem. Não, aqui é calculado, milímetro, como é que é? Milímetro? Milímetro, milímetro também. É milímetro? É tudo no scalp. Hum, quer só ver se derramar, eu vou mostrar para o pessoal. Eu estou de zonho, mas quando derramar. Ah, mas aí você vai tirar, assim não vale. Não, é a medida que está seco. É meio que a neca desse aqui, olha. É uma garrafa de café. A água da roça está feia lá. Não sei o que vai fazer. Eu vou pegar o aio. Não sei o que vai preparar tudo aqui, eu estou fazendo um negócio, um crochê. É. Eu tenho que mostrar para o pessoal. Você vai fazer crochê? Sim. É uma encomenda, é uma encomenda, um suplá. Então, eu vou comer hoje com costela. Olha o costelinho que mandou. Olha o amor, encheu. Encheu a garrafa. Vamos ver o pessoal. Olha a medida, olha. Essa é a medida certa. É. Mexeu até na tampa e não derramou. Então, eu vou ir lá. Deixa eu pegar a minha xica. Xirica. Ixi, amor. Vai derramar, vai derramar. Não vai não. Esquenta não. Esquenta não, amor. Amor. Vai derramar não, amor. Olha só. Eita. Você quer a primeira da tua ou a primeira da minha? Quanto faz. Não enche não, que não é coca-cola. Não, essa é a minha, né? Isso é perfeito. Você vai me dar desbotada? Não. Agora eu quero na desbotada, que eu quero pouco. Aê. Aê, maninho. Aqui vai pegar a tua lá, né? Pessoal, eu tomo bem pouquinho café. Eu tomo isso aqui, aí começa a esfriar e eu largo o restinho no fundo. Deixa eu pegar a tampa aqui. Eu não gosto de café fresco, eu gosto de café quente. Como é que eu vou cortar o limão? Eu não quero limão, não. Põe limão aí, amor. É bom pra grita. Põe limão no teu. É bom pra resfriar. Não quero. É bom pra não... Amor, você tá põe na orelha aqui, não, no celular. Você sabe que eu tô trabalhando, né, menina? Ei, menina. Eu fui pegar ali o... Uma tcheche. Eu fui pegar uma tcheche. É isso, uma tcheche? Cotilha. Machete é facão. Cotilha é faca. Nossa. É o pai dele todinho falando essa coisa. Ó. Três gotas... Bem... Do tipo. Você viu? Contou? Eu não. Eu acho que foi mais de três, né? Ui. Quase que eu engasguei. Ai, ai. Ai, ai. Uma nossa tostice com as pistas de volta, hein? Eu ia filmar e eu não ia nem cortar. Ia mostrar pro pessoal. Que delícia, pessoal. Café com limão. Não. Eu reganho os olhos aqui e você também aí. Tá vendo o olho também. Tá bom. Eu vou lá. Vou lá passar. Tá bom mesmo, hein? Eu não quero não. Não. Oxi. Vai com suas artes pra lá. Então, viu, pessoal. Tá testado. Tá aprovado. Limão no café. É top. Eu vi um reportário aí que ele é... Ele combate os radicais livres. Hum. Os radicais. Entendeu? Entendi. Vocês aí que entendem e sabem o que é radicais livres. Então, toma limão no café que é bom pra isso aí. Nossa. Ó o doutor falando aí, gente. Top. Top dos tops. Então tá. Depois que você terminar isso, você me chama. Toma tudo, né? Vou tomar. Depois que você terminar ali, você me chama, tá? Beleza. Vai lá. Fui. Fui. Vou pilotando esse negócio aí, essa cozininha. Então tá bom. Que assobiosinha é esse. Vai pôr mais esse agora. Não vai cuspir aí. Como que é? Engasgou, gente. Ficou roxo. Esse subiuzinho. Essa manhã vai me matar engasgado uma hora. Tá vendo que eu tô caminhando. Ficou da cor da camiseta. Ficou da cor da camiseta. Uhum. Roxo. Nossa, amor. Chamuciate. Chama chamu. Chama chamu, amor, que eu tô ficando roxo. Vai esperar o chamu. Nossa, bem. Esquentou, hein? Não. Não. Já tá aberto, homem. Oi, já tá aberto? Sim. É porque você tava entalado ali. Não, só é o seguinte. Eu tava com o café na boca, tomando café, daí ela me fez dar risada. Então? Quando eu fiz assim, ó. Como é que foi? Não. Foi mais penícil, viu? Foi bem engraçado. Eu pensei que eu ia ter desligado, amor. Você não fez desligado, não? Não. Vou desligar agora. Desliga, amor. Vou desligar agora. Desliga, amor. Vou desligar. Desliga. Quer dizer que eu vou tomar café, senão eu não consigo tomar. Vai. Tá bom? Tá. Tá. Eita, a cabezinha é o barrão. Tomar com a câmera desligada. Tá ligada, amor. Tá ligada? Tá. Ué, amor? Você falou que ia desligar? Mas eu tava só enchendo. Agora eu vou desligar. O arroz já está cozinhando. A carne provavelmente já tá cozida. Cozida ou assada, ela era mais ácida que cozinha. Agora eu vou abrir essa carninha pra ver como é que ficou. Se tá mole, se tiver dura, vai ter que colocar um pouquinho mais no fogo. Mas eu creio. 45 minutos já é o suficiente. Pessoal, eu tô finalizando a carne ali. Agora o arroz já tá pronto. Agora eu vou colocar o alho pra temperar o feijão. E esse suco aí? Sai ou não sai? Sai o que aí? Suco. Sério? Suco deu barulho, amor. Hum. Olha aqui essa borrachinha que tá pegando ali, ó. Ah! Por isso que tá chorando, quer ver? Ó. Pessoal, olha aqui, ó. A carne aí na panela aí, ó, que eu fabriquei, ficou desse tipo aí. Não foi colocado água, não foi colocado gordura nem nada. Cozinhou só na pressão aí. É essa aí. Ela cozinhou, assou, fritou, gente, tudo um pouco. E agora ela vai degustar. Porque isso aqui tá derretendo, derretendo. Vocês não estão entendendo. Pessoal, vocês não estão entendendo. Essa carne tá derretendo, entendeu? Tá me dando água na boca. Tô passando mal já. Vou comer só com isso aqui. Então, pessoal, eu tava querendo fazer domingo essa costelinha na panela aí, mas aí um motivo outro, não deu certo. Então, hoje é quarta-feira. Aí já, ó, na quarta, deu certo. É de nós. Deixa eu falar pra vocês. A Ju não veio jantar com nós porque a Amanda tá lá na casa dela. Foi fazer não sei o que no cabelo lá. Aí não pôde vir jantar. Senão ela ia estar aqui também. Entendeste? Pessoal, já comemos uma costelinha ali. Devorimo. 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 Devorimo ali uma costela. Costela na panela que meu marido fez. Vocês viram lá, né, gente? Vocês nem tá falando. É isso aí, pessoal. Nós foi lá no mercado. Compreiamos a costela e os ingredientes já. Fabriqueiamos aí. Comemos que nem gente grande. Eu vou aproveitar que hoje foi só a janta, né, gravada. E também um cafezinho com limão também. É bom pra combater os radicais livres. Radicais é... Eu não vou tomar café comum, não. Tudo assim que agride a nossa pele é radicais. Ah, você tá precisando. Você tá com a pele descascando. Ó, pessoal. Eu acho que os radicais também agredindo. Vou mandar beijinhos para mais esta folha de nomes. Nossa, amor, tudo isso. É, eu tenho que ser rápida. Então vai, ninja. 3, 2, 1. Rapidinho pra vocês não ficarem... Gol. É gol, né? Simbora. Mandar um beijo para Bia Carvalho e a filha Alexia, de 8 anos. Eles são do Ceará. Beijos, Bia e Alexia. Beijos, Alexia. As amiguinhas de Jesus. Beijos pra vocês. Eu também sou amiga de Jesus. E as cantoras? Tem as cantoras que é amiguinhas. Tem as amiguinhas de Jesus. Beijos pra vocês também. Érica Soares e a filha Eloísa, de 4 anos. Beijos pra vocês. São de Cacolé, Bahia. Beijo pro pessoal da Bahia. Cidade Cacolé. Cacolé. Será que é a cidade do Picolé? Do Sacolé. Ah, Sacolé. Picolé. Irmã Inês Ferreira, de Molungo. É Molungo ou Molungo? Do Morro? Sim. É o nome desse. Molungo do Morro. Na Bahia também. O que é Molungo, Carol? Olha, Bahia tá pegando peso forte ali no canal. Um abraço aí pro povo da Bahia. Paz de Deus, irmã Inês Ferreira. Amém. E saudações pra todos esses irmãos aí que acompanham a gente. Vera Guidini Simeone, de Mogimirim. Se eu falei errado aí depois me corrijo. Não corrijo nada, melhor não. Irmã Neuza, Machado de Campo Belo, Minas Gerais. Paz de Deus, Maneuza, beijo pra todos vocês aí. Paz de Deus pra todo mundo do MG e da Minas. Josiane Lima. Terra do Queijo. Josiane Lima, de Recife. Beijos Josiane, pessoal de Recife. Beijos pra todos vocês aí. Irmã Selma, Paz de Deus, irmã. Beijos pra todos vocês aí. Ela é de Santa Maria da Boa Vista. Pernambuco, né? Nilza de Luca, de Navegantes. Beijos, Nilza. Ai, o pessoal de Navegantes. Eu estive aí há poucos tempos atrás, hein? Navegantes. Pouco tempo atrás, irmão. Tira em cima, Navegantes. Quanto tempo? Passei em Laurentino. De Laurentino, desci pra Navegantes. E Navegantes pra Curitiba. Ah, feroz. Cristina Carvalho, de Campo dos Goitacazes. Rio de Janeiro. Beijos, Cristina. Pra todos vocês aí também. Jéssica Silva, de Mairinque. Interior de São Paulo. Beijos, Jéssica. Leonice Xavier, de São Paulo. Tu tá querendo narrar? Não. Lá do Sul, pá? Beijos, Leonice. Beijos a todos os paulistanos. E paulistana, né? Sueli Carvalho, de Pernambuco. Raquel Oliveira, de Sarandí, Paraná. Perto de... Aí tá pertinho do Maringá. Eu só falei Sueli Carvalho, não falei beijos. Beijo Sueli. Beijo pra todo mundo aí, que ele esqueceu de mandar. Raquel Oliveira, de Sarandí, Paraná. Beijos. Lucimara Castro. Aí pertinho também. Castro é pertinho de Sarandí, de Mato... Eu sei, sabe, Leoni? Como é que eu sei? É o sobrenome dela que é Castro. Agora me bebeia cá. Ficou arroz. Não, mas ó. Deixa eu explicar. Amor. É aqui ó. Maringá, Sarandí. Tem Castro também lá que é a cidade. Tem. Por isso que eu já me antecipei aqui. Ele achou que era a cidade. Desculpa aí Luciana. Beijos Lucimara. Ah Lucimara. Desculpa Lucimara aí. Ele confundiu teu sobrenome com a cidade que tem do lado aí. Sueli Vencel, de São Paulo. E de onde que ela é? São Paulo. A Lucimara Castro não falou. Mara Santos, de Feboquira, da Bahia. Beijos Mara. Rosana Cardoso, de Carambei. Carambei. Opa, conheço também. Eu conheço. Beijos Rosana e pra vocês de Carambei também. Que eu nunca tinha ouvido falar nesse nome também. Edna Maria Silva, de Cajati, São Paulo. Beijos Edna. Irmã Cida Santos, de São Paulo, capital. Paz e Deus em todos vocês aí. Beijos. Fabrícia Bibi. Beijos pra você também. Sebastiana Luciana, de Cacilândia. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Beijos. Maraná, Brasil. Sebastiana. Rosilene Fernanda, de Pratinha, Minas Gerais. Beijos pra todos vocês aí também. Lá do MG. Grace Kelly, de Terra Boa. Beijos. Oh, Terra Boa. Terra Boa é vizinho da minha cidade natal ali, ó. Pertinho do Maringá ali. Eu sou do Horizona, viu? Como é que é o nome dela? Grace. Oh, Grace. 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 Grace, não é dizer vizinho. Grace. É. Oh, é isso aí. É isso aí. Não é dizer vizinho aí, menina. Eu nasci aí no Horizona. Terra Boa. Eu cresci escutando falar esse nome de Terra Boa. Boa Terra, Horizona, Maringá. Meu avô plantava café aí na região aí. Tá bom. Cadê? Talvez você até conheça, meu avô. Família nossa lá. É? Que ganhou o sob nome da família dos Maringá. Isso aí. Vai, amor. Mete bronca aí, amorzinho. Ixi, dá pau. Tá muito indo, hein, velho. Você tá com essa leitura aí. Vai lá. Madalena, Madalena. Eu não tinha um cadernado, amor. Você sabe daquela história da Madalena? Posso falar, mano? Madalena, Madalena, me dá água pra beber. Vai beber água lá na geladeira. Ah, tá. Vai pedir água pra Madalena, pede água pra mim. Madalena Rangel, do Rio de Janeiro. Beijos, Madalena. Rose Dias, beijos, Rose. Iranilda Diniz, beijos, Iranilda, pra vocês também. Damaris Leandro. Beijos, Damaris. Daniela Beatriz Vieira, de Guarei, São Paulo. Beijos. Lá do SP. Andrea Fischer, de? Presidente Prudente. Beijos, pessoal aí, de Presidente Prudente, que estão sempre pedindo aí pra mandar beijos. São Paulo. Socorro Farias, de Fortaleza, Ceará. Beijos, socorro. Lilian Guimarães. Beijos, Lilian. Marcilene e filha Gabi Silva, beijos pras duas aí também. Eliane Seguro. Lá da cidade que nós foi junto, de Lapa. Lapa. Você teve lá, mano? Paraná. Paraná, Brasil. Solange Casaca Gretzer, de Americana, São Paulo. Por hoje é só, pessoal. Foi tudo isso aqui hoje, ó. Não, não, não. E é isso aí. Maria, vai descansar um pouco agora. Agora, os outros nomes que foram entrando. Oxe, homem. Maria, vai descansar um pouco. Temos que a barriga é cheia para a digestão. Não, deixa aí. Agora, eu vou pegar os nomes. Eu estou com o resto de cafezinho com o limão ali ainda. Meu Deus do céu. Quantos ciúmes. Eu estou achando que o negócio é energético. Eu estou achando que não fez bem para você mais. Eu estou falando demais. Tá. Você não deixou eu falar com eles? O que? Estou rindo de você. Eu também estou falando, ó. Mas não precisa você falar para a gente rir, né, pessoal? Que não precisa nem ele falar nada para a gente rir. Só ele ficar olhando. Bacana. Mas fala agora. Para aí para você falar. Quer falar mais alguma coisa que eu vou encerrar o vídeo? Não, eu também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa janta com meu marido preparou lá. Janta é muito gostosinho. E curte aí. Deixa o like se vocês gostam. Se inscreve no canal. Acompanhe a gente aí. Então é isso aí, pessoal. Falando sério agora. Sem brincadeiras. Sem risadas. Sem nada. Agora é hora de encerrar. Entendeu? Ó. Deixa o joinha aí. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Trisca lá no sininho. Põe para derreter. E nós. Amanhã tem mais. Fica na santa paz do Mestre. Todos. Beijo, gente. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.